O Galpão Nativo tá pra lá de especial. Vamos seguir comemorando 30 anos no ar. Iniciamos o programa com a companhia da cantora Simone Raslan. Vem de um lugar chamado Flores Esta ciranda de tantas cores Vem nos aliviar as dores Os maus olhados, os dessabores Ó cirandeiro, cirandeiro Que faz ciranda o tempo inteiro Só por folia, só por amor Vem de um lugar chamado Flores Esta ciranda de tantas cores Vem nos falar dos trovadores Dos bem amados, dos bem feitores Ó cirandeiro, cirandeiro Que faz ciranda o tempo inteiro E só por isso tem seu valor Ó cirandeiro, cirandeiro Que faz ciranda o tempo inteiro E só por isso tem seu valor E só por isso tem seu valor Que faz ciranda o tempo inteiro E só por isso tem seu valor Que faz ciranda o tempo inteiro Que faz ciranda o tempo inteiro E só por isso tem seu valor Que faz ciranda o tempo inteiro Mas o Moacir Santos É um compositor que pouca gente conhece Mas já morreu Mas um grande cara Que mudou a forma de harmonizar A música popular brasileira Um cara importante para a nossa cultura Simone, o teu interesse pela música Vem desde menina? É desde Desde menina Desde menina Quando tu moravas em Dourados No Mato Grosso do Sul Dourados, isso mesmo O pai era radialista lá, Caxeira E eu me lembro do pai chamar a vizinhança Trazer a agorizada da rua O pai gostava muito de juntamento Sempre gostou E trazia, então E brincava muito De fazer programa de auditório Com a criançada na rua E ele gravava a gente Tinha aqueles tijolão Sabe aqueles gravadores antigos Pareciam uns tijolos Ele gravava a gente Senhor da floresta Um índio guerreiro da raça Tupi A gente cantava essas coisas Os programas de rádio dele Então ele brincava bastante Com a gente disso E eu acho que Esse brinquedo musical da família Que o pai fazia questão de estimular Me deu essa vontade De fazer música de alguma maneira Eu me lembro de andar na rua Eu tenho essa imagem De ser criança Andar na rua inventando melodia Cantando Eu mesmo chorava com as minhas melodias Eu mesmo me emocionava Uma coisa incrível Mas eu acho que tem a ver com isso Com essa formação da casa Que beleza Simone, daí Tu viesse para Porto Alegre Para fazer faculdade de música É E depois tu foi ficando por aqui Ou tu já tinha a intenção De morar em Porto Alegre? Não, a minha intenção primeira Era vir para fazer A faculdade de regência A minha vontade era trabalhar com voz Eu já tinha um grupo lá em Dourados O Coralito Que era um trabalho de formação musical Com pessoas que não tinham formação Enfim, a escola ainda tem um problema É um espaço vago da música aí Ainda Ainda hoje Então eu vi a possibilidade De trabalhar com grupos vocais Com grupo vocal Voz todo mundo tem Então tem o seu instrumento Leva o seu instrumento E a partir da voz Musicalizar Formar Trabalhar com música Com essas pessoas A minha ideia então Era fazer A faculdade de regência coral Aqui Voltar para o Mato Grosso Voltar para Dourados Mato Grosso do Sul Que era um polo da Funarte E continuar o projeto Que a Funarte já tinha implementado lá Deu tudo errado Eu fiquei Casei Tive filho E o Rio Grande do Sul E Porto Alegre As pessoas daqui Assim Foram Eu fui Me enredando mesmo Na vida aqui E não consigo me imaginar Fora daqui mais Eu me sinto gaúcha Legal Vamos escutar mais uma música? Opa Vamos lá Então vamos Essa música É lá do Mato Grosso Na verdade ela é uma música Da água Sabe assim E o nome é Cuitelinho É um nome que se dá Ao beija-flor No Mato Grosso Vamos lá Então Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalha As garçada Meia volta e senta Na beira da praia E o cuitelinho não gosta Que o vincão de rosa cai Ai, quando eu vim De minha terra Despedida Parental Eu entrei No Mato Grosso Dei em terras Paraguai Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Como um aço De na vaia O coração Fica aflito Bate uma Outra faia E os olhos Se enche da Que até as vistas Se atrapalha Se atrapalha A 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 Essa música é incrível Essa música, a história dela É que o Paulo Vanzolini O compositor de Honda Ouviu essa música através de um amigo dele O Antônio Chandó Que recolheu essa canção de um pescador Na beira do rio Pescador disse, vou cantar a música mais linda Que o senhor já ouviu na vida E cantou essa música O Chandó esse Levou para o Paulo Vanzolini ouvir E o Paulo Vanzolini colocou um versinho nessa música Colocou esse final A tua saudade corta É do Paulo Vanzolini É um recolhido que tem a mão do Paulo Vanzolini Para concluir Se misturou nesse popular Na verdade tem várias mãos Porque é uma música do rio Do rio Paraná E a Mônica Salmaz depois também deu um depoimento Que cada lugar que ela chegava Quando cantava, dizia, eu conheço mais um versinho Dessa música A música foi descendo o rio e cada um acrescentava Mas a gente conhece através Do Paulo Vanzolini Da versão do Milton Que foi a mais consagrada E registrada Bom, já que a gente já teve uma participação aqui Queria que tu apresentasse Os teus parceiros É com todo prazer Nós, os Chachados e Perdidos Na verdade não é um grupo É o nome Desse trabalho Mas é o Álvaro Rosa Costa Lá na viola caipira Na voz E o Beto Chedid Aqui no violão Os dois parceiros De longa data A gente começou o Chachados em 2009 E a gente se conheceu No teatro Fazendo teatro Trabalhando com teatro E Simone, além de cantora Compositora Instrumentista Atriz Tu também lida com Com o ensino Como é que tu lida? Como é que tu faz pra lidar com tudo isso? Assim Quem tem muito nome Faz muita coisa Não faz nada Ou às vezes faz bastante E faz Eu não me considero atriz, não Acho que pra ser ator Álvaro Taqui Que é ator Há muitos anos Pode dizer isso Com mais Propriedade Mas eu vejo o trabalho do ator Sabe, Cachoeira E o trabalho do ator É uma coisa muito complexa Eu não posso me chamar de atriz Me colocar esse nome Por ter feito a Rádio Esmeralda A Rádio Esmeralda era um espetáculo Onde eu tava atrás do piano Atrás do teclado Queridas amigas O programa de hoje É dedicado a um dos sentimentos Que é com certeza Dos mais significativos Para nós, mulheres O amor Quando esse nego chega Meu coração me dói Dói, parece que vai Vai, solta do peito E vai rumo pelo chão Ai, que maldição Nego, não me pise nele, não Quando esse nego chega Meu coração me dói Dói, parece que vai Vai, solta do peito E vai rumo pelo chão Ai, que maldição Nego, não me pise nele, não Mas o feitiço desse nego Pega Ora se pega E quando pega Dá trabalho pra livrar Quando a paixão Mas o que muda é seca Não sossega Fica no corpo até morrer Ele namora quase tudo que é mulata Não faz mal pra democrata Eu nasci pra padecer Ele namora quase tudo que é mulata Não faz mal pra democrata Eu nasci pra padecer Quando esse nego chega Meu coração me dói Dói, parece que vai Mas solta do peito Vai rolando pelo chão Ai, que maldição Nego, não me pise nele, não Quando esse nego chega Meu coração me dói Dói, parece que vai Vai solta do peito E vai rolando pelo chão Ai, que maldição Nego, não me pise nele, não Mas o feitiço desse nego Pega Ora se pega E quando pega Dá trabalho pra livrar Quando a paixão Mas surda e muda é seca Não sossega Fica no corpo até morrer Ele namora quase tudo que é mulata Não faz mal pra democrata Eu nasci pra padecer Ele namora quase tudo que é mulata Não faz mal pra democrata Eu nasci pra padecer